...que todas as aulas, desde o começo dessas terças-feiras na Sociedade Paulista de Infectologia, estão gravadas, estão na página da SPI, e que vocês podem encontrar na aba Educação Continuada. Todas as aulas estão gravadas, estão à disposição de todo mundo, então, por favor, acompanhem. É realmente um material muito rico, que faz uma revisão, desde os aspectos epidemiológicos até a vacina. E as nossas duas próximas reuniões, nós discutiremos aspectos específicos, de órgãos específicos, procedimentos específicos relacionados à COVID. Então, eu gostaria de chamar o doutor Luiz Felipe Bachur. Luiz Felipe é médico do Hospital das Clínicas, da Unicamp, e vai conversar com a gente, fazendo toda a condução dessa mesa. Então, eu passo a palavra para o Luiz Felipe para, a partir de agora, conduzir os debates. Obrigado, Luiz. Obrigado, Edu. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de participar desse oitavo encontro da SPI. Hoje, nós vamos começar uma discussão de aspectos diversos relacionados ao manejo da COVID-19. Então, temos programadas aí duas atividades. A primeira, o doutor Fábio do Nardo. O doutor Fábio é médico cirurgião plástico do SESP e da Faculdade de Medicina da USP. Na sequência, o doutor Fábio vai falar sobre o manuseio das complicações de partes moles relacionadas aos pacientes internados com a COVID-19. Na sequência, o doutor Esper Calas fala sobre imunidade ao SARS-CoV-2. Os participantes da atividade podem mandar aqui as perguntas para o chat. Depois das apresentações, a gente faz um compilado das perguntas para discutir com os dois palestrantes. O doutor Fábio, bem-vindo. Obrigado pela participação. A palavra é sua. Obrigado. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite da Sociedade Paulista de Infectologia. O doutor Eduardo Medeiros, o doutor Luiz Felipe, o professor Esper, o doutor Evaldo Stanislau, que é um grande amigo, faz parte da diretoria, que fez o convite. Queria, inicialmente, agradecer a vocês, infectologistas, pelos trabalhos que vocês estão trabalhando, acho que já há seis meses, desde que surgiu o início da história da pandemia de COVID. E o importante trabalho de esclarecimento da população, a gente estava conversando sobre isso. Hoje a gente tem muitos infectologistas de internet, de WhatsApp, e acho que com informações desencontradas, e acho que esse trabalho de vocês é essencial e fundamental no esclarecimento da população. E acho que vocês estão só no meio do trabalho, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Eu sinto uma história que, em dezembro, eu trabalho aqui em São Paulo, mas eu sou de Santos. Eu estava de férias em dezembro com o meu filho na praia, olhando lá o cor do sol em Santos, que é bonito. E ele, olhando na internet, me perguntou assim, esse negócio dessa gripe nova que está aparecendo. Eu falei para ele, filho, isso aí não vai dar nada, isso aí, todo ano tem uma nova, tem a suína, tem a da árvore, não vai acontecer nada. E ali foi a primeira lição de humildade que eu tive com a COVID. A partir dali, eu vi que a coisa ia ser bem diferente. Acho que o que está acontecendo mostra isso para a gente. Então, agradeço o convite e parabenizo a vocês pelo trabalho. Entrou ok aí? Bom, então, inicialmente me apresentando, eu sou médico-supervisor da cirurgia plástica e queimaduras do Hospital das Clínicas, sou coordenador da cirurgia plástica no SESP e livre docente pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Acho que, como os senhores sabem, o Hospital das Clínicas, ele teve uma atuação importantíssima nessa pandemia, no atendimento, funcionou como o centro maior de tratamento no Brasil dos pacientes COVID. Isso gerou, inicialmente, uma mudança em todas as disciplinas que ali atuam. Um trabalho, acho que inédito, feito pela diretoria do hospital, a quem ele também me parabenizo. O trabalho dos professores titulares, o comitê de gestão de crise. Então, acho que foi uma mudança muito rápida e que a gente vai falar um pouquinho hoje da atuação da cirurgia plástica contribuindo para o tratamento desses pacientes. Então, todos os senhores que conhecem o HC, em todos os seus institutos, o Instituto Central, que é o coração da instituição, onde o hospital começou, é um prédio com 900 leitos dentro do complexo hospitalar do Hospital das Clínicas. E, com a preparação que houve dentro da instituição para receber o acolhimento desses pacientes, gerido por esse comitê de gestão, esse Instituto Central, onde atuam 33 especialidades e é o local principal de atuação da cirurgia plástica, no oitavo andar, em enfermaria de cirurgia plástica e oito de queimados, foram deslocados e esse hospital ficou, como os senhores sabem, exclusivo para o atendimento de pacientes COVID, inicialmente com a previsão de aproximadamente 200 leitos de terapia intensiva, que depois foram aumentados para quase 400 leitos no pico da crise. nós temos um grupo lá com quase 100 médicos, entre assistentes e residentes, que hoje é coordenado e estudiado pelo professor Wolf Gamperle. E o que foi acordado inicialmente no comitê de gestão de crise seria que as especialidades dariam cobertura naquelas enfermarias para os pacientes COVID. cirurgia plástica aconteceu uma certa particularidade, que as nossas duas enfermarias, uma foi ocupada pelos pacientes oncológicos que vieram do SESP, e eles vieram com a equipe própria, e a outra foi um acordo com a Redidor, que também trouxe o núcleo. Então, a equipe de cirurgia plástica ficou atuando nos outros institutos, então, nas reconstruções oncológicas, no SESP, no Instituto de Ortopedia, mas em atuação de COVID, apenas os nossos residentes inicialmente estavam atuando nas unidades de terapia intensiva. Entretanto, com a evolução das internações, e principalmente dos pacientes em unidade de terapia intensiva, começaram a surgir algumas complicações e lesões de patrocinópolis. Então, nós podemos dividir isso em lesões dermatológicas, lesões de origem vascular e as lesões por pressão. As lesões dermatológicas são altamente inespecíficas. Elas têm uma frequência relativamente alta nos pacientes, mas sem característica própria que possa definir como lesão específica do COVID. Então, existem algumas publicações recentes, citando lesões como petequias, alguns exantemas maculopopulares, lesões bolhosas com exantemas varicela-like, mas uma multiplicidade de lesões, entretanto, sem um comprometimento grave de partes moles, na maior parte dos casos. Então, um caso interessante, um caso meu, é um paciente que tem um diagnóstico de um cordoma, então, uma lesão neoplásica da coluna, e é um paciente que já tinha sido operado por algumas vezes, sem nenhum histórico de farmacodermia, uma cirurgia de grande porte para a recepção dessa lesão. Esse paciente, no quinto pós-operatório, fez uma lesão que inicialmente imaginávamos com uma farmacodermia. Conversando com a esposa, a esposa se queixou de anosmia, então, foi feito PCR, e ela veio com um diagnóstico positivo, e o paciente, que não tinha nenhum outro sintoma, também apresentou diagnóstico positivo para a COVID. Então, discutido uma eventual possibilidade de uma lesão secundária à infecção por COVID. Os fenômenos vasculares também, acho que foram muito discutidos, especialmente no início da pandemia, mês de março, abril, e ficou claro, através de vários estudos, de que existem fenômenos cromebólicos, tanto esvenosos quanto arteriais, e essas complicações, elas estão relacionadas à embolia, normalmente, a embolia arterial das extremidades. Então, existem relatos de embolia em vários, relatos de acidente vascular cerebral, embolia mesentérica, e como ocorre em todo lugar, esses fenômenos também ocorrem nos vasos menores, as perfurantes cutâneas. Então, o tratamento específico em vasos maiores é feito através do tratamento da embolia pelo cirurgião vascular, e nos casos em que a extremidade é lesada, com desatradamentos, quando necessário. Então, esse foi bem observado já inicialmente nos trabalhos do grupo de Milão, e aqui, no caso, uma obstrução triartelial da perna. O paciente foi submetido a uma embolectomia, esse é um paciente de uma das unidades de terapia intensiva no Hospital das Clínicas, com a resolução do quadro. E as lesões por pressão, isso foi o que ficou mais para o cirurgião plástico. Então, só a mudança do termo, que era úlcera de pressão, foi mudado recentemente no consenso da Associação Brasileira de Estomacoterapia, porque em algumas situações iniciais, você tem uma lesão da pele ainda sem uma úlcera, uma ferida. Então, a denominação atual é de lesão por pressão. Então, os 4 graus, inicialmente a pele íntegra, então nesse caso é só uma lesão, e depois perda da expressura parcial da pele total, e até exposição de estruturas profundas, musculares e ósseas, nas de nível 4. A prevenção das lesões de pressão é bem conhecida, então os conceitos foram já descritos por Braden na década de 80, final da década de 80, então é importante ter a percepção sensorial, evitar a umidade, o paciente ser ativo, mobilidade, nutrição adequada, evitar fricção e cisalhamento. Então, esse score feito por Braden, ele faz com que a gente possa prever os pacientes que terão potencial para o desenvolvimento desse tipo de lesão. Então, esses conceitos de prevenção são muito passos. Então, eu vou mostrar um histórico do que aconteceu no HC, o que vem acontecendo em todos os hospitais, por que que isso, apesar de toda a convenção e o consenso que existe na prevenção, esse tipo de lesão, os senhores sabem hoje que qualquer hospital que tenha qualquer tipo de reconhecimento, o ONA, ele tem que ter um índice baixo de lesão por pressão, então isso é muito observado por equipe de enfermagem, por grupo de gestão do hospital, Então, a gente vai ver que na Covid isso escapou um pouquinho por alguns motivos que nós vamos escrever a seguir. Então, o que houve? Em março de 2020, início da pandemia de Covid, os dados da China, mesmo em publicação sobre lesões de partes moles, são quase inexistentes. Então, o que começou a aparecer foi algumas inscrições quando a epidemia se tornou importante na Europa, na Itália, Espanha e Grã-Bretanha. E as condições, porque a gente fala de uma tempestade perfeita, apareceram. Então, internações em UTI, pacientes em ventilação mecânica por um período prolongado, o risco de contaminação da equipe assistencial, e esse risco no começo era ainda pouco, as equipes como um todo ainda teriam muito esses conceitos de como se paramentar, era uma coisa nova, né? E o risco da doença. Em algumas situações, a restrição de equipamentos de proteção individual, o conhecimento inicial limitado da fisiopatologia, então, fenômenos tromboemólicos, tudo isso foi se conhecendo ao longo do tempo, e a pronação dos pacientes, e às vezes por tempo longo também, o que nunca aconteceu em tantos pacientes ao mesmo tempo. Como vocês vão ver, uma nova de pronação não é tão simples, existem profissionais de saúde dentro de uma unidade de terapia intensiva. E a gente, como cirurgião plástica, lembra que eu falei no começo, a gente estava lá sem ter muito o que fazer, mas eu já estava um pouco escaldado por conta da pergunta do meu filho em dezembro, e comecei a tentar estudar o que estava acontecendo na Europa. Ah, um detalhe, o professor Rolfi me deu a função de coordenar o grupo que ficaria atendendo aos pacientes COVID no Instituto Central, e a primeira coisa que a gente começou a observar era a grande incidência de pacientes tronados, então, são pacientes com uma função restrição respiratória debilitada pela infecção pelo COVID, e esse estudo de Guerin, no New England, de 2013, define as vantagens e o aumento da sobrevida de pacientes que foram pronados, e o registro não proceda. Então, a gente começou a estudar e viu que, em alguns grupos, especialmente no norte da Itália, a incidência de pacientes tronados e o aparecimento de lesões por pressão começou a ser uma preocupação. Lembrando que esses pacientes exigem, por vezes, cirurgias e procedimentos cirúrgicos em urgência, também em pacientes COVID, especialmente nos meses de março e abril, mortalidade em torno de 25% a 30%. O grupo de plástica, o que fez, ainda antes, foi sugerir a direção do Instituto Central do Hospital das Clínicas, um guia para a pronação desses pacientes, e o que fizemos inicialmente foi apenas traduzir um guia que já existia do NHS, isso foi transformado num POP, um procedimento operacional padrão, e encaminhado para a diretoria do hospital. Então, todo um procedimento com os guidelines de como se realizar a pronação com segurança, evitando pontos de pressão e evitando alguns acidentes durante a manobra de pronação. Então, é como se fosse um time-out, a gente se cercando tudo o que se precisa, todo o material, se os coxinhos estão presentes, isso teve participação essencial dos preceptores nossos da cirurgia clássica, o doutor Gustavo Monteiro, doutora Laielia Abbas. No HC, não é assim em todo lugar, os preceptores terminam a residência, ficam por mais um ano, eles são um vínculo entre os médicos assistentes e os residentes. E eles tiveram uma atuação fundamental no tratamento desse paciente. E o que a gente começou a observar foi, nos meses março, abril, um aumento da incidência de lesões por pressão. Então, a pedido da diretoria do hospital, ainda no início da pandemia e com o aumento das interconsultas para a cirurgia plástica, nós fizemos a avaliação de todos os pacientes coronados naquele momento, no final do mês de março, a gente tinha 90% de lesões por pressão, mesmo que estágio 1, iniciais, nos pacientes coronados. Então, isso foi comunicado ao Comitê de Gestão e o que a gente notou foi uma ausência de padronização nas condutas entre as IPIs, falta de coxinhos adaptados e períodos prolongados de pronação. São alguns exemplos das lesões. E com o apoio do Comitê de Gestão de Crise, foi criado um grupo para um protocolo desses pacientes coronados para seguimento multidisciplinar, cirurgia plástica, o grande apoio da anestesiologia com a professora Maria José Carmona, o doutor Luiz Marcelo Sá, pneu, enfermagem, a fisioterapia e o centro de inovação Inova HC. E isso foi feito em boa hora. Em maio, essa incidência aumentou demais, foi para 275% em relação ao que nós tínhamos em média anteriormente. Então, o grupo começou a atuar e, lógico, isso coincidiu um pouco também com o pico de internação nos pacientes de UTI, foi o número máximo de pacientes internados. Então, isso nós já sabemos, comorbidade, especialmente obesidade, para a lesão por pressão é um fator de risco importantíssimo. Então, isso em massa porcórea, alguns pacientes com dor da válvula ativa durante a tornação. Então, os objetivos, a prevenção dessas lesões, diagnóstico precoce, tratamento precoce, tratamento cirúrgico quando necessário, capacitação da equipe e relatórios com indicações específicas. Esse time é uma equipe multidisciplinar, mas composto principalmente pela enfermagem e fisioterapia e os residentes de cirurgia plástica. Aqui eu agradeço o trabalho, aos residentes da nossa equipe e a todos os residentes que atuaram durante a pandemia e foram a linha de frente no enfrentamento da doença. Esse é o objetivo principal, a prevenção. Então, só citando, por exemplo, os coxinhos. Então, a gente estava utilizando coxinhos do centro cirúrgico, cada um tem um custo de mil a dois mil reais por unidade, são três a quatro por paciente. Então, a cirurgia plástica fez uma doação inicialmente de alguns coxinhos e esse foi um trabalho fundamental do CITIC, o Centro de Inovação Tecnológica do Hospital com o Nova HC, parceria com a Poli e com a iniciativa privada no desenvolvimento de coxinhos específicos para o posicionamento, esse no caso da empresa que faz almofadas em microesferas e foram depois testados pela equipe. A gente vai mostrar um pouquinho, é um trabalho ainda em andamento, mas a gente tem alguns resultados depois para evidenciar. E lembra do valor, a gente fez com isso, conseguiu com a doação da plástica, doação dos coxinhos e o pouco que a gente precisou de extra produtores de calcânio para a montagem de 50 kits que foi o suficiente para atender os pacientes lá, 15 mil reais. Então, foi importante até no controle de custo. Gerou na instituição um protocolo de pronação com documentos com aquele protocolo de o POP e um BIP em que a equipe era ativada para auxiliar na pronação evitando acidentes. Se notava que as lesões sacrais também, apesar dos pacientes pronados, as lesões sacrais não deixaram de acontecer, são pacientes muito graves, também tratados de forma cirúrgica. Isso mudou depois, o grupo virou um grupo de tratamento de ferida e pronação. Então, composto de forma multidisciplinar com todas aquelas atividades e tentando padronizar com o BIP em todas as UTIs. E a gente conseguiu com uma boa recepção, apesar das chefias distintas, protocolos distintos, funcionou muito bem. O aumento do trabalho da cirurgia plástica no mês de abril, maio, junho, a gente foi para 53 cirurgias só em tratamento de lesão-proteção. E eu acho que o resultado a gente, como eu falei, ainda é uma, ainda é parcial, mas a gente teve uma redução de 50% sobre o que aconteceu em maio. Isso aqui ainda com um número semelhante de pacientes internados, então efetivamente diminuiu a incidência desse tipo de lesão, desse tipo de fígado. Existe um projeto de mestrado profissional dos dois preceptores em andamento e uma instituição desse grupo de tratamento de feridas e crônomos e toda a pesquisa que está sendo feita faz parte do grande protocolo institucional chefiado pelo professor Carlos Carvalho das UTIs COVID durante esse período. E eu gostaria de finalizar com algumas considerações. Essa é uma foto meio clichê para quem trabalha no HC, a gente tem ali na frente do pronto-socorro um IP, um IP amarelo e agora na época das redes digitais ele é muito fotografado, mas para quem está lá há 25, 30 anos e ele nessa época de inverno, essa foto é do ano passado, eu fui lá hoje e ele ainda não estava florido, mas o IP fica seco, mas sempre quando chega agosto, setembro, ele fica florido. Eu sou um pouco otimista, eu acho que a gente vai ter um pouco de legado positivo de toda essa tragédia que aconteceu. Então, claro, a pandemia ainda está em andamento, os senhores sabem isso, nada que ninguém, a gente tem mil pacientes morrendo por dia aqui no Brasil, mas eu acho que pela primeira vez aconteceu uma coisa na minha carreira médica que eu observei, e aqui não tem nenhum viés político, mas a gente nota que existe uma camada que nunca se preocupou muito com a saúde pública. E eu acho que pela primeira vez eles sentiram medo de não ter um atendimento médico. Então, e talvez isso faça, talvez um pouco ingênuo, mas sendo otimista, talvez isso faça com que as coisas mudem um pouco, porque ficou muito clara a importância da saúde pública no Brasil, ficou muito clara a importância das instituições, especialmente as instituições formadoras de profissionais de saúde, então, as clínicas, o LICAM, todos os grandes centros universitários, Fiocruz, Botantã, então, acho que ficou muito claro que não dá para abrir mão dessas instituições que são de propriedade do povo no Brasil. Importância do trabalho multidisciplinário, então, é essencial a participação de todos os profissionais para que você tenha o melhor atendimento possível aos nossos pacientes, e que fique um legado de protocolos institucionais no tratamento e no cuidado desses pacientes críticos em todas as áreas. Então, como a gente vai aprender aqui na cirurgia plástica, acho que isso, os senhores na efetologia, tudo o que se aprendeu sobre tratamento de terapia intensiva, então, esse legado vai ficar para sempre. E, na minha área, especificamente, que sofre muito, também aqui uma crítica à cirurgia plástica em geral, que por muito tempo ficou muito voltada para a cirurgia estética apenas, a importância da cirurgia plástica reparadora como parte integrante de qualquer grande instituição hospitalar. Agradeço ao convite e que estou à disposição. Muito obrigado. 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 doutor Fábio pela apresentação. A gente depois compila a discussão de uma fase posterior. Vamos passar a palavra para o doutor Esper falar sobre a imunidade. Luiz, obrigado pela apresentação. Obrigado, Gusnar pela aula. Eu só peço desculpas para a audiência de mudar de pato para ganso agora, porque a gente vai voltar um pouco na parte mais relacionada à doença em si, as coisas relacionadas à resposta imune, que é provocado por esse vírus que a gente precisa tanto eu preparo uma série de slides aqui e a minha intenção é fazer uma revisão rápida sobre o ciclo do aplicativo e depois a gente entra na parte de resposta imune mais profundamente. Todo mundo sabe que trata-se de um vírus RNA, tipo 4 de Baltimore, da família dos coronavírus, quatro famílias, sendo que duas delas causam infecção em humanos, alfa-coronavírus, 229-ENL-M3, beta-coronavírus, HKU1-OC43 e os recentes, as zoonoses recentes, que é o SARS-CoV, que causou SARS de 2002 e 2003, MERS-CoV, que causou a MERS, no Oriente MERS a partir de 2012 e agora a pandemia dos SARS-CoV-2. A estrutura do vírus está aqui, chamar a atenção de vocês para essa proteína na superfície conhecida como spike. Nós temos também um envelope aqui, e a membrana, tem três proteínas de membrana de envelope que são muito importantes. Por que eu estou chamando a atenção? Porque na hora que entrarmos na parte de resposta imune moral, sobre o que a gente precisa de anticorpos, são anticorpos que ligam em alguma dessas três proteínas na superfície para neutralizar o vírus. Está aqui a estrutura outra vez esquematizada, outra vez spike, membrana e envelope, são as três proteínas estruturais da superfície, e para dentro a gente só tem o núcleo cápside, que é essa que a gente chama de N localizada dentro aqui, junto com o material genético do vírus. Os coronavírus são distribuídos em espécies de animais na natureza, principalmente mamíferos, répteis e aves, e tem dezenas e dezenas de coronavírus que vivem por aí, cada vez a gente está entendendo mais, se a gente quisesse antecipar essa pandemia, a gente teria que ter feito um teamento dos coronavírus que circulam na natureza, esses presentes na virona desses animais, para nos preparar. Acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir, a gente fica devendo essa tarefa, embora seja muito caro fazer isso, não cheguei perto o custo que seria a perda estimada que essa pandemia trouxe, somente considerando o impacto econômico, que está no número de vidas que se perderam. O genoma do vírus tem, curiosamente, sua grande parte não responsável por codificar proteínas estruturais, a maior parte é para controlar o ciclo replicativo do vírus. Aí eu coloquei isso que é um trabalho de Gordon na Nature, que fez uma avaliação muito criteriosa das funções das proteínas virais, com foco principalmente nas proteínas de superfície, mas quando você olha dos 29 mil páreas de base do vírus, grande parte são duas open-reaving frames que com 16 proteínas não estruturais. Tudo isso aqui é relacionado a mecanismos de proteção que o vírus tem para as defesas celulares. Então, veja, o que constrói o vírus são só esses quatro genes aqui, mais a sequência da leitura livre do genoma. O resto é tudo para controlar a defesa viral contra defesas celulares e proteínas que fatores acessórios que a gente sequer sabe a função. Na verdade, o que esse trabalho fez foi também fazer uma revisão de tudo isso. Nós vemos que várias das proteínas nós temos uma compreensão para saber o seu efeito e algumas delas a gente sequer sabe o que faz. Mas tudo isso porque coronavírus ficou um pouco à margem da virologia de uma forma geral. Não era um vírus tão importante. Daqueles quatro coronavírus que causavam somente esse vírus comum alfabeto coronavírus, isso foi um pouco deixado de lado. Muito que se aprendeu do coronavírus foi baseado em experimentos com vírus, com coronavírus que causa infecção com o mundongo chamado vírus da hepatite em camundongos. Então foi tudo muito derivado disso. Agora tudo está virando. Primeiro com o timbro da SARS de 2002, depois da MERS, mas mesmo isso foi colocado em pouca margem do foco do investimento em ciência pelas diferentes instituições de pesquisa no mundo. E agora com a pandemia de Covid-19 bate aquele arrependimento por que a gente não estudou isso mais. Agora, esses alvos todos, esses genes todos, mostram que a gente tem uma pletória de alvos para ação de medicamentos. Será que a gente tem proteínas que inativam cada uma dessas substâncias que inativam cada uma dessas enzimas hemoglobinas? Seria um efeito antiviral mais adequado para tratar a doença? Só para chamar atenção, a polimeração de RNA dependente de RNA, que é essa aqui, NSP non-structural protein 12, é o foco da ação do remdesivir, do ganidesivir e de outras medicações que interferem no ciclo replicativo. Então, está aqui o ciclo replicativo visando na célula. Quero chamar a atenção de vocês para essas duas proteínas de ser físico, a TNPR e SS2. Com licença. Oi. Desculpe interromper, o áudio do senhor está cortando muito. Eu não sei se o microfone do senhor está muito distante ou se a internet do senhor não está legal. É, mas se a internet não estiver legal não tem como resolver. Melhorou agora que o senhor se aproximou. Tá bom. Então, deixa eu só desligar isso aqui só um instante, vocês me perdoem. Bom, então tem o vírus aqui, ele chega na ACE2, depois na TNPRSS2, é desenvelopado, e aqui dentro tem um processo que eu quero chamar a atenção de vocês, ele é um vírus RNA de senso positivo, ele codifica uma proteína de RNA senso negativo e depois, outra vez, senso positivo que vai fazer a transmissão. É isso que caracteriza um vírus tipo 4 de Baltimore. E depois as partículas virais são acumuladas no complexo de Golgi e saem da célula. A proteína em spike que está na superfície é fundamental para a gente entender o mecanismo de replicação do vírus, porque ela liga nas células, nos receptores de membrana celular. E a outra coisa é que é alvo da ação principalmente dos principais anticorpos monoclonais e das defesas do sistema humoral que são desenvolvidas depois da infecção. A fusão do vírus à célula está promenorizada aqui, então essa é a superfície da spike, liga na CE2, faz dois passos de movimentação espacial da proteína e aí libera essa subunidade de ACE2 de fusão que age como um arpão, ela gruda trazendo a membrana que foi derivada da célula previamente infectada pelo vírus na plasmalima da célula que está sendo atacada e aí ela faz um colchete, traz essas duas membranas juntas, forma um ponto de fusão e a membrana acaba se fundindo e permitindo o capsídeo entrar na célula. lá dentro com a formação de novas partículas, veja como é interessante como o vírus acumula as partículas virais no complexo de Golgi e lá elas vão se acumulando e são exocitadas depois. Isso aqui é o resumo do ciclo replicativo mostrando que nós temos vários pontos onde já temos algumas alternativas de tentativa de tratamento. Na entrada do vírus à célula, esse mecanismo de ligação e fusão pode sofrer ação de algumas substâncias, mas também dos anticorpos monoclonais ou anticorpos neutralizantes produzidos pela defesa. Aqui é um dos mecanismos de defesa mais importantes que vai promover a memória imune e ajudar a impedir que as pessoas acabem desenvolvendo Covid-19 por uma segunda vez. Isso aqui é uma infecção pelo novo coronavírus cujo desfecho foi favorável. E aqui eu quero aproveitar e lembrar todos um aspecto muito interessante desse vírus. trata-se de um vírus de mucosa. Nós não estamos falando aqui de um vírus que tem a habilidade de invadir o organismo da pessoa, como é o HIV, como é o vírus da dengue, como é o sarampo, como é o vírus da hepatite B. O novo coronavírus e os seus parentes costumam ter a preferência por permanecer na superfície da mucosa. essa talvez seja uma das coisas que dá algumas características especiais para esse agente. Como ele invade pouco, é muito mais provável que esse contato natural acabe levando ao desenvolvimento de uma resposta imune que seja menos capaz de fazer anticorpos neutralizantes de uma forma muito robusta, muito rapidamente. E, de fato, vocês vão ver depois. A formação desses anticorpos não é tão consistente após uma infecção, especialmente naquelas pessoas que têm infecção assintomática. Vou comentar isso um pouco mais depois. depois de uma célula infectada, ela sofre a ação do efeito citopático e desencadeia uma série de mediadores de resposta imune que faz a ponte para a resposta imune adaptativa com dois braços principais. O encenamento de linfócitos T, CD4 e CD8, a maturação de plasmablastos para células B e produção de anticorpos monoclonais, aliás, anticorpos neutralizantes que são capazes de impedir que o vírus infete outras células. Mas, quando a coisa vai mal, essa defesa culmina num processo de produção de várias enzimas e substâncias inflamatórias que acaba levando a alterações endoteliais inflamatórias pulmonares e acaba repercutindo com doença mais grave. Então, nós temos outra vez aqui uma ligação do vírus à célula e temos um efeito simpático direto através da ligação do vírus à CE2, a desregulação da ação desse gene e desse receptor e, consequentemente, desregulação do sistema inflamatório com vasoconstrição e aumento da permeabilidade vascular e injúria tessidual. Terceiro mecanismo envolve um dano endotelial e uma tromba e inflamação. Isso aqui é um mecanismo que é muito debatido, especialmente pelos colegas que estão nos ajudando na hematologia, hematologia e patologia, na identificação dessa intercoagulabilidade capilar, que leva à formação de microtrombos e é um dos grandes responsáveis por aquele aspecto em vidro fosco que a gente vê na tomografia de tórax de muitos desses pacientes. E a desregulação da resposta imune que acaba sendo expressada em exames laboratoriais com o achado associado a maior risco de doença grave que é a linfopenia. Então, todos nós, quando chegamos à beira do leito, o paciente chega lá com um quadro inicial, a gente pega o problema dele e tem 310 linfócitos. Aí, a regala o olho e esse paciente é um daqueles que tem um pouco mais de risco de desenvolvimento de doença grave. A outra coisa é que, aparentemente, o sistema imuninato vai mal nessa grave. E isso é provavelmente uma das explicações do porquê as crianças devem ter um sistema imuninato mais eficaz que o sistema esteja tão protegido do desenvolvimento de uma doença grave comparado com as pessoas de muita idade. vocês devem ter acompanhado um anúncio recente feito por um grupo na Inglaterra que usou interferon beta recombinante por via inalatória com, anunciado numa nota para a imprensa, com resultados muito bons no tratamento da doença inicial. O mecanismo seria isso, reeducar o sistema inato através do oferecimento de uma dessas citocinas importantes para a gente conseguir eliminar o vírus na primeira linha de defesa. E finalmente a hiperatividade sistema imune com liberação de citocinas vou falar mais adiante. Lembrando rapidamente os cinco dias de incubação, os sete dias de sintomas mais leves e depois a instalação da doença mais grave, infelizmente uma minoria das pessoas, mas com o aumento do número de casos tão rápido numa mesma região, essa percentagem que parece ser pouca acaba exercendo uma pressão enorme no sistema de saúde e em alguns casos onde ele não é suficiente seu colapso. As manifestações clínicas são diretamente relacionadas a esses fenômenos fisiopatológicos e eu não vou entrar muito em detalhes porque todos conhecem muito bem, mas lembrar que as manifestações não são só focadas no trato respiratório, mas hoje a gente reconhece manifestações em vários órgãos e sistemas à distância, muitas delas em consequência desse processo inflamatório e de coagulopatia disseminada. Eu já vi que apareceu uma pergunta durante a aula anterior e aí eu fui correndo e coloquei esse slide aqui para mostrar a resposta para essa pergunta. Então, isso aqui são os dias de sintomas, aqui nós temos a detecção de RNA viral e aqui é o número de cópias de RNA em logs, então cada ponto aqui é 10 vezes mais em 129 pacientes hospitalizados. Vocês observem que a quantidade de vírus sempre é maior no início dos sintomas, a despeito da pessoa ter uma doença grave, a quantidade maior de vírus é mais no começo. A doença grave se acompanha de uma quantidade de vírus na secreção respiratória mais prolongada, mas ela não necessariamente é maior do que uma doença mais leve. E com o passar do tempo a quantidade desse material genético cai. Mas observem esses pontos pretos aqui, que é quando se conseguiu isolar o vírus em cultura, vírus viável. É uma minoria das pessoas que têm vírus isolado em cultura e esse isolamento é preferencialmente nos primeiros 8 a 10 dias na forma assintomática e se estende até 15 dias na grande maioria das pessoas na forma sintomática, especialmente a forma sintomática mais grave. A gente percebe que a probabilidade de cultura positiva do trato respiratório cai rapidamente com o passar dos dias e a probabilidade de você ter a cultura positiva aumenta quando mais RNA estiver presente. Lógico, mais partículas virais. Mas voltando para o slide anterior, observem que muitas pessoas têm RNA positivo semanas, alguns casos meses depois, sem necessariamente ter cultura positiva. Isso é motivo de enorme confusão e as pessoas ainda valorizam o RNA mesmo na fase convalescente, o que deve ser levado muito sob cautela observando dados como esse. Aqui a ação do sistema imune. Nós temos na imunidade inata, desculpa, humoral, a proteína spike da superfície, o receptor de ACE2, como eu falei. Se anticorpos neutralizantes estão presentes, eles vão impedir que haja essa ligação através da sua interposição ligando a proteína spike da superfície. E de fato, a gente observa que com o passar dos dias nós detectamos anticorpos isotipo IgM, IgA e IgG. Mas, observem que esses anticorpos não têm o mesmo prazo para serem detectados. Algumas pessoas, na maioria, os anticorpos IgM parecem mais pericóceos junto com anticorpos tipo IgA e anticorpos tipo IgG demoram mais tempo para fazer. Essa demora é reflexo do quê? Primeiro, porque a gente sabe da infectologia 1.0 que IgG é mais tardia. IgM é um anticorpo que é um pentâmero, ele tem menos afinidade ao antígeno, mas porque é um pentâmero, ele tem 10 pontos de ligação para compensar. A IgG vai ser uma molécula com mais afinidade, então ela depende menos de pontos de ligação e ela vai passar por um processo de permutação somática para selecionar aquelas IgGs em capacidade melhor. Por isso que ela vem mais tarde. Mas por que que algumas pessoas demoram duas semanas, três semanas, um mês e uma percentagem sequer desenvolvem anticorpos IgG de T. É motivo ainda de debate, mas possibilmente ser ligado à natureza do vírus, estar presente fundamentalmente na mucosa respiratória e não ser um vírus invasivo. mas o que a gente sabe é que quanto mais ele agride, maior é a quantidade de anticorpos formados. Vocês estão vendo aqui casos graves na coluna esquerda, diferentes tipos de alvo desses anticorpos, casos mais leves na coluna da direita e observem que a cinética é muito mais tardia de acúmulo de títulos de anticorpos mais elevados na doença mais leve comparado à doença mais grave. Agora, a boa notícia é que a presença de anticorpos IgG está muito associada à presença de anticorpos com capacidade neutralizante, que são duas coisas não necessariamente a mesma. Um anticorpo classe IgG que liga na molécula pode só ter capacidade de ligação, enquanto que aquele que neutraliza, ele sim é capaz de impedir o vírus de se multiplicar. Mas há vários trabalhos agora que vêm se acumulando mostrando que quando anticorpos de ligação são presentes, habitualmente anticorpos neutralizam a tensão. A boa notícia é que esse trabalho foi feito no Monte Sainé usando técnicas mais sensíveis, o que deve ser testes de anticorpos já de segunda ação, percebeu-se que 90% das pessoas de uma amostragem de quase 20 mil pacientes com diagnóstico de infecção do coronavírus tiveram formação de anticorpos no período de seguimento. E esse anticorpos na maioria esmagadora das pessoas estava presente passados três meses de acompanhamento. Esse trabalho foi publicado agora em contraposição a outra observação que suspeitou que anticorpos contra o coronavírus desapareceriam após três meses. O que a gente estava aprendendo é que provavelmente a gente estava lidando com testes diagnósticos e a primeira geração do coronavírus. No meio que for melhorando os testes, a gente vai ser capaz de ter uma ideia mais precisa da natureza da resposta tumoral após a infecção. Anticorpos neutralizantes induzidos na fase convalescente já fazem parte de estratégia de tratamento. Está aqui a representação da utilização de plasma de pessoas que se recuperaram da COVID-19 que são obtidos, titulados e aí essas bolsas com títulos altos de capacidade neutralizante infundidas em pessoas com doenças mas isso ainda é um desfile clínico. Nós não sabemos a eficácia definitiva dessa intervenção que se baseia em aproveitar a resposta eficaz de uma pessoa para o xizinho da outra pessoa. E a gente sabe que se essa estratégia funcionar ela preferencialmente deve ser adotada precocemente porque mesmo pessoas com doença grave já desenvolvem anticorpos neutralizantes passados 12 dias 14 dias após o início do sintoma. Então nós temos aqui a representação clássica que nós estamos falando de uma doença que tem características muito distintas quando a gente olha os dias e os sintomas e a parte que a gente no começo é muito mais e causa a ação direta do vírus e segundo a consequência desse vírus induzindo uma resposta imune e de hipercoagulação mais tardia onde provavelmente os anticorpos também estão dando esforços de diferentes grupos aqui um do Andejo que identificou anticorpos neutralizantes aqui um grupo de San Diego que identificou anticorpos neutralizantes e o grupo de Nova York que também identificou anticorpos neutralizantes que já estão cheio da clínica então aqui é o estudo da região que é um coquetel de anticorpos que está sendo utilizado para tratamento de oito como estratégia para tentar tratar a infecção com a ação direta contra o vírus esses estudos chegaram aqui no Brasil o estudo está sendo feito em diferentes países inclusive aqui no nosso país outras testes com anticorpos neutralizantes oi interrompê-lo novamente mas aparentemente o senhor ficou mudo por alguns segundos tá eu vou ter que ligar para melhorar meu pacote de internet pelo jeito mas vamos lá então esses anticorpos neutralizantes já estão sendo utilizados para tratamento de doença mais precoce e profilaxia pré-exposição agora eu vou terminar a aula falando um pouco de imunidade celular que agora a gente tem uma série de trabalhos que vem se acumulando mostrando que provavelmente a imunidade celular tem um papel fundamental no controle do vírus especialmente na fase inicial seria o contraponto daquele paciente que chega com linfopenia então essas células resposta é mediada por CD8 CD4 e células T reguladoras provavelmente pendem a resposta imune para um caso de infecção inaparente ou oligosintomática enquanto que respostas que são que migram mais para o pódulo inflatório com mais doença mais carga a participação dessas células estaria prejudicada na natureza desse evento ainda é dívida de investigação e talvez a gente tenha outras estratégias para resgatar a resposta imune celular e por que tudo isso é importante porque o entendimento da resposta imune o moral resposta imune celular estaria relacionada à aquisição de imunidade ou imunidade comunitária e a gente está fazendo os métodos existentes disponíveis até agora não parecem ser suficientes para capturar qual é o número de pessoas que se infectaram depois de uma onda epidêmica observem que a percentagem de pessoas em Barcelona que tinham sorologia positiva depois da onda epidêmica espanhola deu 7,1% somente o local que tem mais que foi em Nova York deu 19,9% enquanto a gente imagina que a imunidade em rebanho vai ser adquirida batendo ao redor de 60% então isso é uma coisa que a gente não entende bem alguns acreditam que isso se deva aos testes menos sensíveis que temos até o momento ou que aqui está faltando o ingrediente de mensuração da imunidade celular para fazer esse cálculo mas o que a gente tem percebido é que apesar do grande temor de segunda onda até agora nós não tivemos com clareza nenhum local que experimentou uma segunda onda intensa como foi a primeira será que nós estamos diante do acúmulo de uma imunidade em rebanho nós ainda não sabemos mas a OMS hoje fez uma declaração dizendo que provavelmente nós estamos diante de uma grande onda aqui eles estavam se referindo mais ao fato de não ter variação sazonal o que poderia ser é uma forma de ajudar os países a não estar em agora se estiverem mesas quentes em detrimento de frios mas também pode nos dizer que em alguns locais já se adquiriu imunidade de rebanho mas o último comentário que eu vou fazer é quando a gente olha para a quantidade mais atingida do mundo a gente vai perceber que nós estamos tendo uma pandemia que vem atingindo a Europa isso aqui é da última semana a Europa as Américas de uma forma muito mais dura que atingiu o Sudeste Aziático por que isso se deu por que que nós tivemos um acúmulo de casos maior nesses países em detrimento do que se viu na Ásia e não é só a China que eu estou falando se você olha para Vietnã Tailândia Coreia do Sul Indonésia Japão todos eles sofreram muito menos que a gente o que pode estar por trás disso ainda é motivo de especulação uma das coisas que se postula é a circulação de algum vírus que induziu algum grau de resposta imune e isso poderia explicar como que você explica o fato do vírus não ter tido sequer uma morte relacionada à Covid pode ter sido implementadas sim mas é muito difícil imaginar uma disparidade tão grande assim e de que forma por que que é tão importante a gente entender isso porque a gente tem que ver se o acúmulo progressivo de resistentes pode explicar essa onda se a gente está ou não atingindo imunidade rebanho e de que forma a gente pode interferir artificialmente nessa imunidade rebanho induzindo artificialmente uma resposta imune com vacinas eu vou encerrar aqui dizendo que eu tenho muita esperança que essas vacinas sejam eficazes nós temos vários estudos em andamento cinco estudos em fase três dois desses estudos já iniciaram no Brasil espero que esses resultados aconteçam muito antes para a gente conseguir mudar a história natural da pandemia e reverter o curso do que está acontecendo para evitar o número grande de mortes que nós estamos vendo então vou encerrar aqui e deixar para se tiver algum tempo fazer a ver depois Obrigado Esther Obrigado Fábio pelas apresentações eu queria colocar dois aspectos para a discussão dos dois diferentes palestrantes primeiro para o Fábio e depois na sequência para o Esther o que se apresentou Fábio em relação a instituição de um protocolo de cuidado para maneiras de partes moles de complicações de partes moles na Covid a gente tem visto a gente tem feito parte do dia a dia de todas as unidades de terapia intensiva e as unidades de terapia intensiva estão tendo que lidar com uma série de desafios concomitantes desde transmissão nodocomial escalas desfalcadas e acho que é um fica muito evidente a necessidade do trabalho multiprofissional e da sistematização dessa preocupação com as complicações de partes moles isso realmente é algo que acho que só é possível acontecer no precursor dessa preocupação realmente tem que ser um hospital universitário para conseguir instituir de forma sistemática esse cuidado então eu queria depois que você comentasse como que foi a interlocução com as equipes de terapia intensiva de forma a sistematizar essa rotina talvez com muito mais ênfase na prevenção do que propriamente no tratamento mas para que isso possa ser replicado em outros serviços tanto do SUS quanto da medicina privada e para o Esper na sequência eu gostaria de sugerir que você talvez fizesse um breve resumo dessa parte final da apresentação em que você colocou as questões das dificuldades dos enquetes epidemiológicos com testes ainda da primeira geração a dificuldade de interpretar do ponto de vista epidemiológico o tamanho da onda se há uma doença sazonal ou não e também um pouquinho da questão da imunidade moral porque muita gente acabou tendo dificuldade técnica e acho que foi um dos pontos que suscitou a maior curiosidade do pessoal que está nos ouvindo vou passar então para o doutor Fábio depois a gente segue com ele eu acho que essa padronização do atendimento como eu comentei ela foi foi feita dada a um problema que estava ocorrendo então foi a própria demanda das lesões de pressão que gerou esse tipo de organização e é lógico que eu sei que eu estou falando de um serviço público mas de uma instituição que existe essa capacidade de integração multidisciplinar isso não é a realidade em alguns locais então eu tenho total conhecimento que isso nem sempre seria fácil de aplicar em alguns outros locais que toda essa possibilidade não está de todas as equipes estão presentes mas eu acho que como tudo em saúde a gente tem que criar uma linha de cuidado protocolos eu acho que isso de uma certa forma facilita e o que a gente criou está disponível esse protocolo de pronação de orientação para os pacientes e eu acho que com esses cuidados você minimiza todos os acidentes e torna as equipes mais seguras para esse atendimento minimizando esse tipo de complicação a respeito da eu não sei o que perdeu durante a aula mas eu acho que a gente tem de fato uma qualidade muito ruim e isso sendo um momento que tem funcionado com a chegada dos testes de segunda geração a imunidade de rebanho a imunidade comunitária é muito difícil portanto de calcular nós temos que avançar mais nessa ciência para poder ser capazes de entender exatamente a percentagem de pessoas que acabou sendo infectada mas quando você olha essas ondas da forma que elas vêm acontecendo alguma imunidade de rebanho deve existir porque senão não teria esgotamento de curva aonde passou quais são as especificidades para isso acontecer ainda é motivo de debate mas eu acredito que eu não sei se era isso que você queria que eu falasse Luiz mas eu vejo muito mais nessa direção Luiz Luiz é o Evaldo Luiz queria fazer um comentário se permite por favor primeiro assim cumprimentar o Fábio agradecer que tenha aceitado nosso convite para compartilhar essa experiência grande que foi acumulada ao longo da pandemia e ao Esper também mais uma vez cumprimentar pelo brilhantismo da sua apresentação e queria provocar um pouco o Esper porque essa questão da imunidade de rebanho que é tão polêmica desde o nome até a sua interpretação nós sentimos isso na pele no inquérito epidemiológico aqui da Baixada Santista nós fizemos um estudo com 10 mil moradores em 4 fases separadas em 15 dias em cada uma e nós usamos um teste rápido desses que foi utilizado por todos os grandes estudos de soroprevalência e nós partimos de 1,4 de prevalência no início e fechamos em 6,6 60 dias depois e aí não houve nenhuma correlação entre a soroprevalência e o que a gente observou em vida real e inclusive na última fase a gente teve um percentual de crescimento menor do que o da terceira fase a impressão que nós tivemos realmente foi essa minha impressão especial de que nós não temos uma ferramenta ideal para aferir a imunidade a segunda é de que deve haver mesmo um grau de imunidade de rebanho que impacta isso e a terceira é imunidade celular que deve ter um papel aí e a gente talvez tenha que fazer um outro desenho de estudo para aferir isso gostaria de ouvir um comentário seu nesse sentido e um segundo comentário Esper se você me permite também é uma questão que você passou na sua aula que é muito presente no dia a dia de todos nós que é a questão de retorno de pacientes ao trabalho na medicina de trabalho ainda muita solicitação de anticorpos alguns pacientes fazendo PCR que vem positivo e as pessoas fazem essa associação do PCR com transmissão e o CDC ou a MS usando muito mais um critério cronológico e clínico para autorizar o retorno então eu queria que você também comentasse um pouquinho dessa dicotomia entre o que os exames mostram sua interpretação e o retorno seguro ao trabalho e quem que está mais certo se é a recomendação do CDC ou a MS que não considera tanto o laboratório ou se é a insistência de médicos no trabalho alguns colegas realmente em querer ter a viragem sorológica ou a negativação sobretudo de GM e PCR para retornar posso começar de trás para frente então essa é a pergunta que a gente vê com muita frequência depois de uma pessoa ter tido um diagnóstico de COVID-19 se vale a pena fazer teste de seguimento na minha opinião a resposta é não se você fez o diagnóstico de RNA positivo em algum momento isso basta para dizer que a pessoa vai em algum momento desenvolver uma resposta imune alguns deles com esses testes e Evaldo você deu essa experiência fantástica que vocês tiveram aí na baixada não soroconvertem e aí você vai ficar com o abacaxi na mão de tentar explicar para o paciente porque que o teste deu não reagente depois dele ter recuperado da COVID-19 daí ele vira para você na consulta e fala assim mas doutor eu não tenho defesa e eu não quero voltar lá para ver minha mãe ou voltar para ver o trabalho porque meu teste deu negativo então o meu contra-argumento para isso é que nós temos mais de 16 milhões de infecções de coronavírus até agora e nós não temos nenhum caso inequívoco de uma pessoa que desenvolveu COVID-19 mais de uma vez se isso aconteceu a gente pode dizer que não existe infecção novamente por COVID-19 não não podemos dizer isso mas nesses seis meses que a gente já vem acompanhando a pandemia se isso acontece é um evento extremamente raro então buscar a soroconversão após o diagnóstico COVID-19 é desgastante tem o problema da dificuldade da soroconversão buscar a negativação do RNA depois da COVID-19 do teste positivo é outra coisa que dá trabalho ele pode ficar persistente por muito tempo sem representar em risco de transmissibilidade quanto tempo essa imunidade vai persistir nós não sabemos mas se a gente olha para outros coronavírus a gente pode tirar algumas lições algumas delas é que primeiro esses coronavírus são muito mais próprios de infecção em crianças com expressão clínica segundo podem acontecer reinfecções por coronavírus comuns em crianças em adultos em adolescentes mas todas essas reinfecções não são acompanhadas pelo menos até agora que se saiba de sintomas associados à doença é possível que essa natureza do vírus de infectar a mucosa faça com que a defesa não proteja contra o desenvolvimento da doença mas tenha uma certa tolerância pelo trânsito do vírus pela superfície respiratória mas a gente não sabe a gente precisa mais tempo uma observação mais prolongada é uma doença que está por aí faz somente seis meses para tirar com todas as conclusões definitivas mas tudo leva a crer que uma infecção é acompanhada do desenvolvimento de uma imunidade protetora e isso explicaria vários dos aspectos que eu abordei dentro da minha apresentação Wester tem algumas solicitações aqui para detalhar um pouquinho mais a relação da 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 como 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 um fator de mal prognóstico se puder aprofundar um pouquinho nessa explicação eu te agradeço eu vou deixar um pouco a desejar Felipe porque infelizmente a gente não sabe exatamente o que acontece claramente esses linfócitos não somem o vírus não mata os linfócitos eles devem estar indo para algum lugar e possivelmente é no enfrentamento do vírus então deve existir uma marginação linfocitária primeira hipótese segunda hipótese algum fator que o vírus utiliza para imobilizar essas células e torná-las inativas ou até mesmo induzir apoptose linfocitária e fazer com que elas não executem sua função nas etapas iniciais da infecção tanto é que há estudos que estão empregando a utilização de interleucina 7 para tentativa de resgate de atividade linfocitária em fase precoce da doença mas esses estudos são muito difíceis porque se você pega 100 pessoas que estão no começo dos sintomas de covid-19 a esmagadora maioria é sintoma leve então para você provar que você previne covid-19 o tamanho amostral de um estudo desse é muito grande mas sem dúvida nenhuma deve ter um papel de deficiência de imunidade celular adaptativa que explique o fato dessas pessoas desenvolverem doenças graves com mais facilidade Perfeito Aqui também surgiu um outro questionamento a respeito de um início já de uso clínico da vacina russa pede o seu comentário se você tem alguma vacina vacina da Rússia Essa eu não conheço eu só vi notícias de imprensa então eu não estou capacitado para dar resposta Legal Agora da vacina da Rússia vocês sabem deu uma confusão que dá nada com acusações de roubo de informações etc mas nós temos 146 vacinas em desenvolvimento 25 em testes clínicos então eu acho que não vai ser tão difícil ter uma vacina eficaz na minha opinião Perfeito Não sei se tem alguém mais que deseja fazer algum comentário Eu vi um comentário aqui no chat falando de uma recomendação que foi feita pelo CVE que pessoas com IgM positivo isolado se as sintomáticas deveriam ficar isoladas por 7 dias e sintomáticas isoladas por 14 dias e aí pedem que você faça um comentário entre essa relação do IgM e a necessidade do isolamento Eu acho que a IgM deveria ser sempre acompanhada de teste molecular porque esse é o problema dessas sorologias porque muitas vezes você vai se deparar com casos que tem uma IgM positiva e ela é falsa positiva No levantamento que foi feito aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo 18 mil testes entre os positivos 6% era IgM isolada Muitos deles são falsos positivos e é uma dor de cabeça interpretar isso mesmo mesmo porque alguns desses IgMs ficam positivos por um período prolongado alguns induzidos pela infecção mas alguns outros é reação cruzada que não vai embora Então eu acho que havendo IgM positivo a melhor alternativa seria fazer teste molecular para ver se tem vírus para tentar complementar a investigação e basear de acordo com a história clínica a história de exposição e o resultado do exame qual é a melhor interpretação que tem que ser personalizada E você acha Esther que o teste sorológico o teste plasmático que muita gente tem feito teste rápido ele melhora um pouquinho essa performance Para IgG e IgM Evaldo Isso A turma tem feito muito teste rápido e a gente sabe o problema que são as marcas e a condição Você acha que o teste sorológico tradicional Elisa ou a quimiluminescência de alguma maneira melhora o performance Não melhora E aliás há vários testes de validação e comparação Se você pega mesmo o teste rápido e põe aquela gota de sangue versus o soro separado em laboratório e que depois você pinga ali o desempenho acaba sendo melhor Mas outra vez todos eles trazem um grau de imprecisão Perfeito Eu só comentar uma coisa Luiz que isso é uma coisa que a gente tem discutido também bastante essa questão da sorologia A gente tem feito lá no Hospital São Paulo também nos profissionais Eu acho que fica muito claro que a sorologia com o que nós temos hoje elas não são úteis para diagnóstico de doença Eu acho que esse é um ponto muito importante Eu acho que elas não possibilitam até o momento uma segurança para diagnóstico Se você tem suspeita de infecção ativa aguda você tem que utilizar o PCR A sorologia não te responde isso hoje Ela tem hoje um papel muito mais epidemiológico de levantamento epidemiológico do que de diagnóstico da infecção aguda Então a gente vê isso muito A gente é muito consultado pelo Serviço de Medicina do Trabalho Exatamente isso que o Esper colocou Você tem um IgM positivo Se o indivíduo for assintomático Isso isoladamente Você não tem que ter nenhuma medida para esse profissional Agora se ele for sintomático Ok Você continua na sua investigação E aí sim você utiliza um método molecular ou RT-PCR para esse diagnóstico Então eu acho que esse é um ponto de muita discussão muita divergência em relação à interpretação dos testes sorológicos Eu não sei se o Esper concorda com isso Se algum comentário Mas lembrar que o teste sorológico não tem essa função diagnóstico Mesmo porque o Esper mostrou um slide na sua apresentação que também eu acho que nesse estudo mas outros estudos mostram que o IgM inclusive sobe muito paralelamente ao IgG Diferente de outras doenças Então isso depende do teste utilizado o momento a ser utilizado Diferente de outras doenças a gente como infectologistas que utilizamos o IgM para o diagnóstico da infecção aguda aparentemente pelos testes atuais você não tem a mesma performance de você fazer uma sorologia de toxoplasmose ou mesmo de HIV e várias outras situações que você teria uma performance muito melhor do que quando analisamos esses testes de primeira geração que a gente poderia conceituá-los assim e os imunocromatográficos embora também isso que o Esper falou e eu também concordo essa pergunta do Evaldo existe um levantamento muito importante do Fleury que validou vários desses testes mostrando que realmente quando você utiliza o soro você tem uma performance muito melhor do que o sangue total então é essa eu acho que a ideia de que realmente tanto é que se for para você fazer no seu hospital um levantamento embora o teste rápido é mais fácil muito mais tranquilo mas prefira colher a sorologia centrifugar e pegar o soro porque ele te melhora a sua sensibilidade eu acho que é essa a ideia desses testes sorológicos eu acho que a gente ainda tem e tem muitas marcas eles não são comparativos quando você fala imunocromatográfico tem muitas marcas e grande parte ainda não tem uma validação realmente que você se sente seguro de mantê-los aí na nossa rotina Edu nós estamos meio sitiados me parece porque de um lado a informação veio muito nova os testes rápidos eles invadiram o nosso cotidiano os testes sorológicos plasmáticos chegaram um pouquinho depois aí depois veio essa a gente centrifugar o sangue usar o centrifugado no teste rápido o que na minha opinião é uma perversão da ideia do teste que é para ser point of care e a gente acaba tendo que usar um aparato diferente mas também nós temos aquelas famosas guias de interpretação de testes que circulam por todo lado sobretudo entre os não especialistas a gente tem documentos como esses que foram citados que dão uma recomendação de isolamento para o IGM a gente tem outras evidências talvez o diagnóstico esteja virando uma polêmica à semelhança do que foi ou tem sido a terapia com drogas sem demonstração de efetividade nunca haveria na opinião de todos e aí eu faço peço a opinião de todos do Esper do Edu do Luiz Felipe como cirurgião o Fábio se quiser opinar também eu vi aí no chat o pessoal perguntando da testagem pré-operatória e tudo mais nunca haveria um documento nosso da SPI o DSBI adressando endereçando essa questão Edu porque tem muita confusão e nós estamos vulneráveis porque veja quando nós eu uso exatamente a conduta que o Esper colocou eu não valorizo o teste isoladamente positivo em paciente assintomático eu reproduzo o PCR eu explico tudo isso mas a gente fica meio vulnerável quando o próprio colega nos traz um documento de sociedade científica de uma especialidade cirúrgica ou de um órgão oficial com uma interpretação de sorologias não caberia a gente se manifestar oficialmente o que vocês acham? Eu acho ótimo eu acho que essa é uma excelente ideia vamos trabalhar nisso acho que é um documento técnico eu acho que é nosso papel mesmo como SPI eu acho ótimo a gente poder elaborar um documento discutimos aí com o pessoal eventualmente se necessário pega o pessoal que também tem trabalhado bastante com testes diagnósticos Celso Granato Anansi enfim o pessoal da virologia mesmo que tem trabalhado também muito com muitos testes e a gente dá uma sem dúvida eu acho que é um agrega muito informação nisso muito importante surgiu essas discussões aqui no chat como o Evaldo colocou a respeito até dos papéis desses diferentes testes todos até interrompendo a cadeia de transmissão ou por um protocolo de cirurgia aqui a nossa experiência tem sido muito boa com a testagem sistemática mas com PCR por conta disso que o Edu já exemplificou talvez o grande desafio seja conseguir fazer testes de RT-PCR de uma forma ágil para realmente descentralizada uma forma mais ampla de testagem para você conseguir diminuir a transmissão nosocomial e até para um impacto nas escalas mas acho que um documento da SPI ajudaria nesse sentido mas precisa realmente facilitar o acesso dos serviços de saúde a um teste de biologia molecular rápido Fábio você como cirurgião como é que vê essa questão do pré-operatório do intra-operatório em tempos de covid o que você ouve falar qual é a perspectiva do cirurgião eu acho isso é muito interessante porque os hospitais hospitais privados por exemplo aqui em São Paulo tem fluxos diferenciados mas não existe uma padronização de testes pré-operatórios então alguns hospitais pedem um PCR só do paciente e aí o que o Luiz falou do tempo de resultado é importantíssimo então os grandes hospitais aqui em São Paulo em 24 48 horas você tem resultado mas em alguns lugares isso leva uma semana o que torna o teste totalmente bota o cirurgião numa situação de não saber se o paciente foi infectado nesse intervalo mesmo com teste negativo outra questão outro hospital aqui em São Paulo também um grande hospital privado ele faz o PCR sempre da equipe cirúrgica a cada 48 horas antes da cirurgia então a nossa equipe tem o nariz cutucado semanalmente de duas ou três vezes eu não sei se isso é bom ou não mas que a gente está sendo eu já falo que eu tenho um desvio de septo para evitar problemas maiores mas e veja na minha especialidade o problema a gente falando é claro se você tem também a indicação da cirurgia uma cirurgia oncológica uma reconstrução de mama mas e a cirurgia estética então está existindo agora nesse final de mês uma pressão grande por cirurgia estética em pacientes que querem aproveitar o final do estar em casa para poder operar então a sociedade de plástica tem sempre esse questionamento quando que isso vai se tornar seguro eu tenho evitado operar cirurgia estética mas é difícil esse momento de quando isso vai poder acontecer só quando tiver uma vacina daqui a um ano eu realmente não sei mas o que é claro é que não existe uma padronização nas condutas dos hospitais o que eu acho que é o mais adequado é o RT-PCR com resultado rápido em 24, 48 horas Esper algum comentário eu acho que essa coisa só resolve quando a gente tiver um teste rápido a beira do leito ou rápido na ponta e isso vai ser com detecção de RNA ou detecção de antígeno então tem as técnicas de 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 LAMP que faz resultado de detecção de RNA em 3 horas tem várias iniciativas no mundo todo tem técnica de detecção de antígeno por teste rápido mas a gente precisa de uma outra solução porque trabalhar desse jeito não é fácil se pra gente aqui em São Paulo que tem tudo à mão em alguns hospitais privados como o Fábio acabou de dar exemplo faz testes de RNA em toda equipe cirúrgica imagina no interior onde não tem um laboratório de biologia molecular você tem que esperar uma semana pra tomada de decisão é um desastre você precisa de alguma forma pra resolver esse problema e eu acho que uma das revoluções que essa pandemia vai trazer é isso a gente tem que repensar os nossos sistemas e métodos pra fazer diagnóstico de infecções respiratórias virais com base molecular de uma forma muito mais ampla tá chegando né um filme a rei agora que incorpora o SARS-CoV-2 é ainda caro ainda inacessível apesar de ser um point of character ter o resultado rápido mas talvez seja uma saída nessa linha né Esper sem dúvida porque do jeito que tá a gente fica meio no escuro pra tentar tomar essa decisão né precisa de alguma coisa agora outra vez lembre-se da história do RNA que vai perdurar nós estamos abrindo uma caixa de Pandora porque o que que significa por exemplo você pega uma pessoa que vai fazer na cirurgia e dá um teste positivo por exemplo para influência o que que você vai fazer o que que você vai fazer com o sujeito a gente tem que aprender isso e nós estamos é obrigatório entrar nessa fase que nós vamos dar muita cabeçada pra tentar interpretar esses testes mas eles tem que fazer parte do nosso dia a dia é quanto mais rápido possível não perfeito é acho que é esse o caminho mesmo eu acho que a gente poderia tirar como posicionamento Evaldo aproveitando aí a sua ideia eu acho que diante do que temos em mão hoje a gente fazer um documento né eu acho que essa questão dos testes sorológicos realmente vale a pena a gente trabalhar isso sem dúvida eu acho que é fundamental mesmo a gente ter um documento da sociedade vamos trabalhar isso acho que durante semana a gente finaliza isso faz uma revisão e e apresenta um documento excelente Edu até segunda-feira a gente tem o documento pronto eu acho que é legal como é uma questão muito polêmica é importante a gente ter ser bem referenciado e bem discutido aí pra na hora de liberar um documento da sociedade e aí a gente aproveita a próxima terça Covid né Edu que a gente vai falar de coração e neurologia e já quem sabe já traz aí um pré-print do documento pra turma perfeito acho que é isso mesmo Luiz alguma coisa mais que é finalizar teve várias perguntas aqui que a gente abordou algumas outras que a gente passou mais superficialmente mas acho que os principais aspectos foram contemplados queria mais uma vez agradecer a oportunidade parabenizar por todo esse movimento de educação da comunidade sempre baseado na boa ciência e agradecer pela oportunidade do convívio e pela troca de experiências agradecer o Dr. Fábio Dr. Esper todo mundo que contribuiu aí pra gente eu adorei Fábio parabéns aí pela sua exposição acho que foi fantástica gostei muito eu acho que o Instituto Central do Hospital das Clínicas deu um exemplo enorme de cidadania de comprometimento social eu imagino aí a luta eu trabalhei muito tempo no Hospital das Clínicas trabalhei quase 15 anos lá e realmente imagino a luta que foi pra realmente transformar o Instituto Central numa num grande atendimento de qualidade de pacientes com Covid eu acho que realmente acho que é um exemplo pro mundo inteiro o que o Instituto Central fez pra esse atendimento foi extremamente importante aqui pra São Paulo inclusive agradecer muito ao Esper aí pela excelente exposição eu acho que é um é um um gap enorme a gente tem um vazio enorme da compreensão da resposta imunológica desse novo coronavírus essa questão da imunidade coletiva imunidade rebanho acho que ainda a gente vai aprender muito com isso entendimento da imunidade celular qual é seu papel realmente na na prevenção da disseminação da infecção pelo Covid eu acho que a gente ainda tem muito a aprender então excelente esper e ficamos muito felizes aí eu acho que toda a sociedade paulista de infecto tivemos mais que 300 em torno de 320 participantes no pico aí estamos encerrando com 224 pessoas eu acho que foi excelente peço desculpas aí ao áudio em determinados momentos houve falhas mas isso a gente sempre depende das redes às vezes você está excelente em determinado momento altera então isso muitas vezes é um é um fator que a gente não consegue controlar enquanto sociedade depende muito do local que o palestrante está da qualidade da rede que ela é variável mesmo então pedimos desculpas a gente vai ver se consegue acertar o máximo aí na na gravação vai rever com carinho aí se necessário pedir ajuda do esper para explicar alguns pontos da aula mas aí a gente vê a melhor forma de apresentar isso agradeço a todos também muito obrigado Evaldo obrigado aí Thaís queria falar alguma coisa não sei se eu vi a Thaís Guimarães tudo bem Thaís eu acho não sei se ela está aí de novo ok bom pessoal obrigado boa noite a todos e vamos lá muito obrigado tchau 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 A CIDADE NO BRASIL